Para você que sofre com portunhol, que basicamente é quando você mistura português com espanhol, você está falando português com sotaque, com el acento en português, mas usando palavras do espanhol pensando que português é a mesma coisa. Esse é um grande problema com português e espanhol. Tem muitas palavras que se parecem e tem o mesmo significado. E tem outras palavras que se parecem, mas não tem o mesmo significado. Então você fica confundido com isso. Sem falar também da parte escrita. Porque tem palavras que se escreve diferente, mas soa da mesma forma ou muito parecido. E isso confunde. Tipo, em espanhol, vocês que falam espanhol nativo, vocês falam a través, como a separado, través. Em português, a través. São muitas palavras que são falsos amigos, né? E a gente pode evitar usar essas palavras para evitar o portunhol. Por exemplo, presunto. Se você fala presunto aí no espanhol, o presunto foi encontrado, um ladrón, um presunto, um sospechoso. Mas em português, presunto é ramón. Imagina eu, brasileiro, vendo uma notícia que aconteceu comigo e na manchete, na headline, falava assim, tipo, o presunto foi encontrado, blá, 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 blá. O jamón foi encontrado? Outra palavra também, polvo. Polvo, não? Porque tem polvo. Sim? Está como que a palavra certa é poeira. Se você falar polvo, um brasileiro vai entender polvo. E polvo, é pulpo. Outra também, osso. 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 Ah, vou comprar um osso. Um osso? Um hueso? Em português, osso, com dois S, é um hueso. Como um hueso. Outra coisa também é a questão da pronúncia em português. Porque tem palavras que parecem muito. Se você pronunciar a palavra razão, se você falar ração, que muitas pessoas cometem esse erro de ração. Ah, você tem ração. Você como... Tienes razón? Você tem ração. Mas ração, são, 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 é comida para cachorro, ok? É el cuio, del perro. Ração. Se você quiser falar razón, você fala razão. Então, percebe a diferença aí do zã? Razão, ração, zão, são, zão, são. Essa é somente uma palavra. São muitas palavras que a pronúncia muda totalmente o significado. Esse tipo de palavras confunde muito as pessoas. Tanto nós, brasileiros, aprendendo espanhol, como as pessoas que falam espanhol aprendendo português. Por isso, eu criei um curso de falsos amigos para que você possa evitar o portunhol, ok? Então, o curso nomás portunhol, por favor. Vai fazer com que você evite cometer certos erros, cometer certas gafes em português. Por exemplo, tem palavras em português que se você usar a versão em espanhol falando portunhol, não é tão grave. Mas tem outras palavras que você vai se colocar numa situação complicada. Uma palavra super comum em espanhol. Propina. Vas a dejar la propina. E quanto é propina? Propina, em português, é soborno. É sobornar a alguém. É dejar um soborno. É dejar uma propina. Pero, então, no restaurante, o que eu deixo no restaurante? Gorjeta, ok? Então, são essas palavras que você vai aprender nesse curso. Não somente essas palavras, mas também outras palavras extras, outras expressões. Você vai ter acesso também à transcrição dos vídeos para que você possa ouvir e ler ao mesmo tempo, ok? Principalmente para as pessoas que falam espanhol, pessoas nativas, tem fala espanhol nativo, né? Ou pessoas que já aprenderam espanhol e agora estão aprendendo português. Passa por esse processo, né? Caramba, como é que eu estou começando a misturar português com espanhol? Então, esse material vai te ajudar a evitar isso. Algo super bacana também é que você pode deixar os comentários em cada vídeo. Caso você tenha dúvida, participe nos comentários. Na mesma hora, eu recebo uma notificação e vou deixar lá a resposta para você. Então, eu espero que você aproveite e invista no seu português. Principalmente se você já fez também um curso VIP, que é um curso muito mais completo que eu tenho. Esse curso de Não Mas Portunhol é um complemento super útil para que você possa continuar avançando. Manda um grande abraço. Qualquer dúvida, fale comigo. Eu estarei aqui à disposição. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.